Não Vai Ser Fácil Contradições e palavras de amor Para te desculpar Eu vou-me magoar E para que falar No silêncio dos dois Não Vai Ser Fácil Difícil Esquecer Recordações Do teu calor Tanto me fez sofrer Não me deixou viver E para que falar No silêncio dos dois Não sei porquê Mas nunca perguntei Se era verdade Que tu me amavas Ou foi para ti Um caso mais Não sei porquê Mas nunca duvidei Dessa amizade Que tu mostravas Ou foi para ti Um caso mais Não sei Não vai dar Já não posso aceitar Mais condições Esquece-me por favor Não me vou magoar Só para te desculpar E para que falar No silêncio dos dois Não sei porquê Não sei porquê Mas nunca perguntei Se era verdade Que tu me amavas Ou fui para ti Um caso mais Não sei porquê Não sei porquê Mas nunca duvidei Dessa amizade Que tu mostravas Ou fui para ti Um caso mais Não sei porquê Mas nunca perguntei Mas nunca perguntei Se era verdade Que tu me amavas Ou fui para ti Um caso mais Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Mas nunca perguntei Mas nunca perguntei Não sei porquê Mas nunca perguntei